Será que ler de fato enriquece? Existe alguma conexão entre a nossa cabeça e o nosso bolso? O que você acha, Yuri? Com certeza, né? Você vive falando isso, que sempre existe? Mas se eu tô falando, será que é verdade? Se a cabeça não pensa, o bolso padece? O chat GPT tem acesso a basicamente toda a base de dados e de conteúdo da internet até 2021. E é por isso que eu consigo fazer qualquer pergunta pra ele. Inclusive essa me traga estudos que relacionem a leitura com aumento de renda. E ele me trouxe cinco estudos. Aí teve um estudo que ele me trouxe, que é da Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE, que diz o seguinte, é um estudo chamado PIAAC, Program of Rivals, que analisou a relação entre habilidade de leitura e renda em diferentes países. O estudo concluiu que pessoas com habilidades de leitura mais desenvolvidas têm maior probabilidade de obter empregos com melhores salários e maior estabilidade financeira.